Santa Catarina, no passa-se, pão, brinca-se, de onde que um vai, e funanai, nos coladeira, Santa Catarina... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, que foi um bonito gesto e, acima de tudo, a demonstração de preocupação na resolução dos problemas dos seus municípios. Desta feita na área das comunicações eletrónicas. A cobertura da cifra móvel, nomeadamente em locais como o Ibrão de Engenhos, toda a Câmara Zona tem dificuldades de cobertura, dificuldades de acesso com a internet. Nós assumimos o compromisso que a Sr. Presidente da Câmara rapidamente. Primeiro encontrarmos uma solução para o Ibrão de Engenhos e depois, até o final do primeiro trimestre do próximo ano, termos lá a cobertura, a telemóvel, com toda a qualidade de internet, de voz. A cobertura é boa. Nós apresentamos dados sobre a cobertura, por exemplo, no 2G. Hoje em dia, toda a gente já quer o 3G e até o 4G. O 2G, como sabe, só dá voz e SMS. Já o 3G dá a internet por uma banda, mas já está a ser ultrapassado há muito tempo. O 4G e até já se fala no 5G. Mesmo a nível do 3G, a cobertura, a população, que é, 3G agregados proporcionais é boa, ultrapassa os 89% da população. Mas esses pontos, nós reconhecemos como pontos fracos, desde Engenhos, Librão de Engenhos. Mas vamos pôr uma torre aí em São Bernardo, para cobrir toda aquela zona com sinal forte, forte, mas também com boa capacidade de internet, de navegação. É uma visita muito atendada, uma visita de trabalho, de resultados concretos, com compromissos assumidos. E veio em muita boa hora, uma visita muito oportuna e que permite-nos, sobretudo, no quadro do nosso tratamento do próximo ano, ter já alguma provisão, aquilo que são infraestruturas, que possivelmente no quadro da responsabilidade social do CDTD. Bom, podemos contar com algo a pouco. Mas, especialmente, uma visita muito agradável, porque uma visita que permite-nos ter uma previsibilidade para o desencravamento das localidades de Lebrão, João Bernardo e entre Picos de Areia. Mas também que reforçará toda a robeira dos Engenhos, toda a robeira dos Engenhos e com sinais de comunicação do ordenado da geração. E é nisso que estamos empenhadamente a fazer. Preferimos que todas as localidades tenham acesso, mas acesso a serviços com qualidades, quebrando o isolamento, ligando essas comunidades ao mundo, conectando-lhes ao mundo. Essa parceria também será extensiva à cultura e extensiva à educação. Temos a organização de algumas infraestruturas, nomeadamente jardins e infantis. E queremos, contamos, seguramente, que nos próximos tempos vamos realizar o desejo de muitas localidades em parceria e é isso que é o nosso propósito.